Música Muito boa noite esteticista de todo o Brasil, começa agora mais um programa estética na TV E olha só, meu som tá ligado aqui, que coisa não? Esqueci de desligar certinho, agora finalizado Hoje a gente vai falar sobre cosméticos, todas as dúvidas que tem sobre cosméticos Ele tá ligando sozinho, você vê? Tudo acontece no programa estética na TV E hoje a gente vai falar sobre cosméticos, tirar todas as dúvidas sobre cosméticos que você tiver E vamos falar uma hora e meia hoje sobre cosméticos E pra isso eu trouxe aqui a minha amiga Miriam Porser, acertei? Acerto Porser, ela que é da Fitotrata Cosméticos, como vai Miriam? Tudo bem e você Cristiano? Tudo bom? Tudo ótimo, boa noite pra vocês também E a gente tá esperando um monte de perguntas de vocês sobre tudo o que vocês quiserem saber Legislação, sobre ativos, sobre bases, sobre cosméticos E vamos lá Olha, Dolores tá querendo fazer cartão de visitas, Dolores Quer fazer cartão de visita? Tem um amigo da Criar Estúdio Faz lá com ele lá que tem uma arte muito bacana, muito legal E eu queria mandar um beijo pro pessoal aqui, ó Linete, a Linete sempre assiste o programa A Natália, a Mimi Que é a Marta, Priscila, Laura Pessoal de Limeira Pessoal de Dayatuba assistindo o programa Santo André, do Macapá Brasil inteiro E também tem pessoas Que assistem o programa do Japão A Elisa do Japão Tem pessoal de Londres que assiste o programa Estética na TV E já tem uma pergunta pra você aqui, ó Aquele ativo, não falei que ia ter pergunta? Aqui, é nicotinato de metila Daqui a pouco a gente vai fazer a pergunta que todo mundo quer saber Que é sobre o nicotinato de metila, né? Um ativo que faz um sucesso tremendo E muitas controvérsias também, né? Muitas Mas daqui a pouco Vamos segurar a audiência Eu tava me empolgando, já ia começar a falar Não, vamos segurar a audiência Eu quero falar agora sobre aquele negócio de cosmético grau 1 Cosmético grau 2, como que funciona isso? É uma dúvida As pessoas não sabem o que é uma resolução E o que é uma notificação O que é um produto notificado? O que é um cosmético notificado? Ele é um produto que serve pra higienizar Pra hidratar Pra nutrir Então eu tenho um shampoo Um shampoozinho simples Ele é um produto notificado Um creminho hidratante Ele é um produto notificado Se eu tiver um shampoo Contra caspa Ele é um produto registrado Como eu vejo a diferença Numa embalagem de cosmético? Vocês vão olhar na parte de trás E o produto que estiver escrito Resolução avisa 343-05 Autorização de funcionamento Ele é um produto notificado Um produto registrado Ele vai ter Produto sob registro MS E vai ter um número Que vocês vão ver grande Mas a diferença é basicamente assim Um produto notificado Ele é um produto básico Pra hidratar Pra nutrir Pra higienizar Quando o produto estiver Muito detalhe Antirrugas Pra celulite Ele é um produto registrado E tem que ser registrado www.anvisa.gov.br Vocês vão entrar nesse site E vai entrar lá Produtos cosméticos Entrei em produtos cosméticos? Entrei Vou colocar lá Produto notificado Ou produto registrado O nome da empresa Ou o nome do produto Então se eu colocar lá Fitotrata cosméticos Produto registrado Ele vai te dar lá 10 páginas Entre as 10 páginas Tem que estar o produto Que vocês estão procurando Notificados Vai dar uma relação lá também Com várias páginas E vai estar o produto notificado Então hoje as empresas Elas tem mais cuidado E registram E notificam os seus produtos Mas na dúvida É legal vocês olharem No site também Tá? Que vocês vão ter certeza Sobre isso Eu acho que hoje Não tem mais ninguém Que venda um produto Sem notificação Ou sem registro Porque Uma que é crime E a configuração É de crime hediondo Então o químico O responsável Ou mesmo vocês Tá? Se vocês estiverem Dentro do estabelecimento De vocês Um produto Que ele não for Regularizado Perante a Anvisa Tá? Não adianta alegar Ah, eu não sabia Desconhecia Esse fato Hoje não é Mais aceito O fato de Desconhecer Legislação Porque assim Conhecimento Ele é fácil Você entra numa internet Hoje Você consegue ter Fácil acesso A conhecimento Então não adianta Vocês Alegar ignorância Como a gente chama Tá? Então é legal vocês saberem Que o produto Que vocês estão trabalhando Ele é Ou notificado Ou registrado Porque se vocês Tiverem um produto Que não esteja legalizado Na Anvisa E baixar uma fiscalização Na clínica De vocês O que acaba acontecendo Vocês são lacrados É fechado o estabelecimento Então é bom ficar atento Olha só No cosmético Eu nunca vi Mas em aparelhos De estética Acontece direto Tem muitas empresas Que vendem aparelhos Sem registro No Ministério da Saúde É uma coisa muito séria Por isso que eu falo HTM É uma empresa muito séria Que vende aparelhos Só com registro HTM Você encontra lá Na loja estética Mas mesmo a HTM Quando você vai comprar um aparelho Entra no site da Anvisa Coloca o número E vê se tem registro Porque tem muita gente No mercado Dizendo que tem E não tem E se alguém For lá na sua clínica Vai lacrar seu estabelecimento Apesar que também É um negócio Bem assim Ninguém vai Não, pode ir Pode ir Se tiver uma denúncia Vai na cadeia a fiscalização Mas se tiver uma denúncia Você atendeu um cliente E esse cliente Se queimou Por algum motivo No equipamento Sofreu uma descarga elétrica Piqueira Um choque Ou ele não gostou Do seu tratamento E ele basicamente Pesquisou Se aquele equipamento Que ele não gostou Tinha registro ou não Ah, não tem registro Denunciou para a vigilância sanitária Em Brasília Brasília Manda essa denúncia Para a vigilância sanitária Regional Onde é deslocado Onde é deslocado um técnico De vigilância Que vai até seu estabelecimento Chegou lá Vamos olhar os equipamentos Ah, esse equipamento Não tem registro Esse produto Não tem registro Eles vão separar Você responde A uma ação Criminal Tá? Não pode esquecer É criminal E como um crime Ele entra no processo De crime Ediondo Inafiançável Então você ter um equipamento Você é corresponsável Por aquela situação Então se a gente não achar O fabricante Porque nessa hora Se ele estiver irregular Você não vai achar Você vai responder Como um coautor Então é bom Você pesquisar A gente pensa Que não dá nada Não dá nada Não dá nada Mas as coisas não acontecem Já na casa do vizinho Se der Pode acontecer na nossa É um problema Muito sério É, muito sério Olha só Ana Paula Merri Ela tá falando Que usa os produtos Da fitotrata Que adora Fico feliz E tem um monte De gente que comentou Também que adora Os produtos da fitotrata Daí quando a gente fala mais Tem até essa máscara aqui Que acho um charme De ouro De ouro É, bem legal Olha só Depois a gente fala Sobre os produtos também A Gladys Perim Lá de João Pessoa Na Pariba Adoro o pessoal De João Pessoa Até porque são os conterrâneos Da minha família Terra boa Terra boa Campina Grande Paraíba Eu gosto demais Agora vamos falar Sobre base de produto Bases compatíveis Como que funciona O que você pode falar Pra gente sobre bases De cosméticos É, hoje as pessoas Têm muitas dúvidas Do que são bases Né Principalmente bases Compatíveis O que é importante A gente saber O que é uma base Uma base Ela é Um veículo Ela vai levar quem? O ativo Base tem permeação? Não Uma base Pra ela ser compatível Ela precisa ter o que? Estabilidade dentro do período de validade O que significa isso? Hoje eu comprei um creme Ele tem uma densidade Uma espessura Pra vocês entenderem um pouco melhor Passou 3, 4, 5 meses Ele virou um líquido Ele tem uma boa base? Não A base não é estável Ela tem que suportar as temperaturas As oscilações Ela tem que ter uma validade Que vai aguentar a parte de bactérias também Então você vai ter que ter um bom conservante Pra manter esses dois anos E o pH que é importantíssimo Então se eu tiver um creme Que por exemplo Eu tenha um ácido mandélico E um ácido cógico Um ácido mandélico Ele tem um pH de 2 a 3 Um ácido cógico Por exemplo Eu tenho de 3 a 5 Se eu tenho um pH de 2 a 3 E um com 3 a 5 Eu consigo ter esses dois produtos No mesmo creme? Muito difícil Pra mim conseguir ter os dois No mesmo creme Eu tenho que ficar na base 3 Que é o limite dos dois Um de 2 a 3 E o outro de 3 a 5 Se eu passar o pH pra 3,5 Eu perdi um deles Então não é aconselhável Nesse caso Por exemplo A juntar os dois Ou seja Eu não tenho uma base Que suporte esses dois produtos Mas eu também posso correr o risco De ter um gel Um carbômero E colocar um ácido glicólico Ou uma hidroquinona Vai aguentar? Não Eu vou precisar de um gel de natrozol Que vai aguentar o pH solicitado Se eu tiver um pH muito alcalino De um shampoo Eu vou ter que usar alguma base Que suporte um pH 9 Que seria um shampoo anti-resíduo Por exemplo Então as bases compatíveis Nada mais são do que Uma base que suporta o ativo O pH do ativo E ela se mantém estável Num período de 2 anos Em suma Todas as bases encontradas Hoje no mercado São compatíveis Porque senão elas não estariam Na venda Certinho Olha só Daqui a pouco a gente vai falar Sobre uns assuntos polêmicos Também Além do nicotinato de metila Segura aí Daqui a pouco tem parabéns Olha o mineral Controle vegetal A gente vai falar sobre isso Mas vamos segurar a audiência Vamos lá pessoal Vamos fazer igual na TV aberta E o pessoal Deixa sempre os assuntos Mais polêmicos para o final Para o final Para segurar a audiência Vamos falar agora sobre o pH Queria que você desse uma aulinha Sobre o pH Aí o pessoal já sabe Mas vamos relembrar O que é o pH pH é o peso hidrogeniônico Nossa Peso o que? Hidrogeniônico Hidrogeniônico É quase um palavrão Então o que significa isso? Se eu tenho um índice de pH Ele vai ter uma variação Vamos classificar de 1 a 10 De 1 a 11 Então se eu tenho um pH 1, 2, 3, 4, 5 Eu tenho um pH o que? Ácido Quando a gente chega num 5,5 a 6,5 Ele é um pH hidratante Se eu passei do 6,5 E estou indo 7, 8, 9 Eu tenho um pH o que? Alcalino Um pH ácido extremo E um pH alcalino extremo Quais são as coincidências desses pHs? Os dois queimam Então se eu tiver um pH ácido 1, 2 E um pH 10, 11 Vai causar algum tipo de queimadura na nossa pele Não é só um pH ácido que vai causar uma queimadura Só que o pH ácido Ele é usado para você descamar hoje Para você tirar a pigmentação Um pH alcalino a gente usa mais no cabelo Num anti-resíduo Mas ele tiraria uma mancha Ele descamaria a pele? Também Mas com dano Tá? Porque a nossa pele fica com um pH de 5,5 a 6,5 na média Então a gente não usaria um pH tão alcalino assim Certo? Certinho Ó Colágeno O pessoal está perguntando se pode dar alergia a colágeno Alergia Assim Quando a gente tem alergia a algum produto O que que acaba acontecendo? Eu tenho alergia a colágeno Ele vai dar alergia? Vai Porque você tem alergia Ele é uma macromolécula? É uma macromolécula Uma molécula com peso molecular grande Só que hoje a gente tem colágenos com baixo peso molecular Que ele tem permeação Ele pode me dar alergia? Pode Qualquer produto pode dar alergia Se você tiver uma predisposição à alergia Aquele ativo Mas que o colágeno dê alergia Não Isso não é possível Falar em alergia Dizem que tem os produtos que são hipoalergênicos Isso existe realmente um produto hipoalergênico Ou é só marketing? O que que é um produto hipoalergênico? É um produto que teoricamente não dá alergia Como a gente sabe se o produto ele é hipoalergênico ou não? Todos os produtos que vão para o mercado Normalmente eles são hipoalergênicos Não dá alergia na pele Mas se a pessoa tiver alergia à centela asiática E o produto hipoalergênico tiver centela asiática O que vai acontecer? Ela vai ter alergia Porque ela tem alergia à centela asiática Indiferente a ele ser hipoalergênico ou não Então a gente usa isso Um hipoalergênico como marketing Normalmente das empresas Mas se a pessoa tiver alergia vai na alergia Mesmo ele escrito hipoalergênico Hipoalergênico é a menor chance de ter alergia possível Ok E um beijo para a Aline Angel Essa é a primeira vez que ela está assistindo o programa Estética na TV Olha, obrigada E também passei Jani Rocha lá do Tocantins Minha amiga aí Que assiste desde o início o programa Estética na TV Acabou de entrar aqui no chat E o pessoal continua entrando aqui Tem uma pergunta sobre hipoalergênico da Carol E se a empresa diz que é hipoalergênico e dá alergia Podemos cobrar deles? Olha as polêmicas entrando Carol, é assim O produto ser hipoalergênico não significa que ele não possa dar alergia Depende do que você vai ter alergia naquele Como eu falei Se eu estar escrito no produto Olha, ele é hipoalergênico Aí ele tem extrato de camomila Ele tem extrato de fáfia Ele tem extrato de alecrim E você tem alergia ao extrato de alecrim O produto é hipoalergênico Mas não significa que você não vá ter Porque você tem alergia a um determinado ativo Ou a alguma coisa que esteja na base do tônico Ou ao álcool Às vezes você também não tem alergia a nada Só que existe a predisposição do organismo Naquele momento o seu organismo está com alguma deficiência Alguma debilidade E você sentiu alergia É igual quando você vai ingerir algum alimento Sempre comi camarão Hoje eu comi, me deu alergia Por quê? Tudo é uma questão do seu organismo Como ele está naquele momento Cobrar da empresa porque o produto deu alergia ou não Precisa primeiro ver se foi realmente o produto Qual que é o teste básico para a gente saber se o produto está dando alergia Não só em você ou em todo mundo Antebraço, limpo, higienizado Lava com sabonete, neutro de preferência Ou passa bastante água, água em abundância Aplica o produto Aplicou o produto Em menos de um minuto A região se for da alergia Vai ficar avermelhada E começar a coçar Se você deixar três minutos Começa a levantar a bolinha Significa o quê? Que você tem alergia àquele produto Vamos passar na minha amiga Para ver se ela tem também Mesmo procedimento Antebraço Vou passar o produto Um pouco do produto E vou ver o que está acontecendo Ah, deu nela Deu na outra Deu na outra Então, entre em contato com a empresa Diz o que aconteceu Relata o que aconteceu E vamos ver a resposta O que eles têm de resposta Pode acontecer Né? Mas é bom a gente fazer o teste antes O teste, aquele teste É, vamos fazer o teste antes No pulso, né? E pode acontecer de dar alergia hoje Em uma pessoa No dia seguinte ela não sentir nada Que é aquela coisa da predisposição do organismo Hoje ela não se alimentou direito Estava com o estresse muito alto Então tudo que ela colocar na pele Vai dar alergia Olha só que legal Você está assistindo o programa Vai mandando as perguntas Aqui através do chat Eu queria convidar vocês A assistir todos os programas Estética na TV Assim como a Aline Está começando a assistir hoje Vai lá no YouTube Youtube.com Barra Estética na TV Lá tem todos os vídeos Dos programas anteriores Vários temas muito legais Aí a Miriam assistiu de manchas Com a Sheila Então tem vários programas aí Para vocês curtirem O programa Estética na TV Que fica disponível no YouTube E aproveita e me adiciona no Facebook Facebook.com Barra Cristiano Loja Me adiciona para a gente conversar Mas também pode curtir a minha fanpage Que é facebook.cristianodossantos.com.br E a Melani Melani A Melani Nome chique Também pela primeira vez Assistindo ao programa Estética na TV Melani Quem te indicou o programa Estética na TV Foi uma amiga da faculdade Conta aí para a gente Que a gente quer saber E um monte de perguntas Já chegando aqui O pessoal falando da sua máscara de ouro Se é normal dar ardência Quando usa a máscara O ouro Ele é um catalisador O que que é um catalisador? Ele ativa Ele anda mais rápido Então se eu tiver um ativo Junto com o ouro Ele vai acelerar o processo Tem algumas pessoas Que usam a máscara de ouro Pós uma extração Se você usar ela pós uma extração Ela não é recomendada Porque ela não é uma máscara calmante Se você fizer um peeling E usar a máscara de ouro Ela também não vai ser recomendada Pode causar uma leve ardência? Pode Por que essa leve ardência? O ouro não é um catalisador? O chocolate é um super hidratante Com nutrientes Então o que que acaba acontecendo? Se você pegar uma pele desvitalizada Envelhecida Você vai acelerar o processo de hidratação e nutrição Ela vai sentir uma leve ardência Não vai causar vermelhidão Não vai causar coceira Mas uma leve ardência Mas que vai passar muito rápido É assim Aplicou de 1 a 10 Você sentindo quanto? 2 De 1 a 10 Você sentindo quanto? Nada Então é uma coisa que passa rapidamente Mas porque o ouro é um catalisador É um acelerador Todos os tratamentos que vocês forem fazer Tanto corporal Quanto facial E vocês quiserem resultado mais rápido Procurem usar produtos com ouro O resultado é muito mais rápido A eficiência É muito legal o tratamento com ouro Que legal E continuando com a fitotrata Porque a gente falou do produto da máscara de ouro Ana Paula Merri está com curiosidade Ela adora, ela adora os produtos Ela quer saber de onde veio o nome E também perguntar Se tem alguma coisa a ver com fitoterápicos Sim, a fitotrata Ela surgiu há 18 anos atrás Fito quer dizer planta, trata, tratamento Então a gente procura fazer um tratamento natural Um tratamento a base de plantas Os nossos produtos A maior parte dos ativos são naturais A gente priva por isso Porque é muito legal você ter um ativo natural O índice de alergia nas pessoas é menor Tá, um risco diminui assim 99% Por quê? Você não vai ter alergia de um produto Que está aí na natureza Um produto orgânico Que é bem interessante A Ana está perguntando onde encontra a máscara de ouro Você encontra em www Ana, aqui ó, corta pra mim Aê, corta pra mim Ela está rindo Tem auditório hoje Hoje a gente está com auditório Estamos com auditório hoje E a Ana está perguntando onde encontra Encontra na loja estética www.lojaestetica.net Ou se não indo lá na loja em Santana Aqui em São Paulo Na rua Doutor Olavo Egide Número 274 Mas se for amanhã nem vai encontrar Porque eu já vendi tudo Acabou Isso aqui não para na prateleira Tem que comprar de caixa Isso mesmo Não vamos esquecer que quem fizer a melhor pergunta A gente tem sorteio hoje Vai ter sorteio hoje, né? Eu esqueci até de falar isso no começo Tinha gente até cobrando aqui Tem um monte de sorteio pra vocês Tem máscara de ouro Tem o kit de acne Tem convite da Beauty Fair Tem umas bolsas metalizadas super legais Que não aparecem na imagem Que não aparecem na imagem Porque é verde Mas ela é muito legal Olha só Tem pessoal de poções Claro dos poções Lá em Minas Gerais Tá adorando É a Sara Estética Um beijo pra Sara E obrigado O Ricardo tá elogiando aqui a TV Muito bom Ricardo Obrigado, Ricardo Um abraço pra você E vamos lá Mais perguntas Você falou sobre peso molecular Lá no... No início No colágeno Do colágeno, né? Explica pra gente um pouco como funciona Porque tem muito esteticista E eu falo aqui olhando pra elas Que não sabe nada de peso molecular Eu digo porque elas querem gesto com princípio ativo Então E inclusive é isso que a gente vai falar agora Fala um pouco sobre peso molecular Como que a gente vai entender um pouco sobre peso molecular? Tem gente que faz uma faculdade e não sabe Depois que faz 4, 5 anos de química Qual é a diferença do peso molecular? A gente quer uma macromolécula Uma macromolécula Ela tem um peso molecular grande Então você imagina assim Todas as bases São uma macromolécula Ela tem um peso molecular grande O que significa isso? Ela não tem permeação Então se eu fizer uma base De um creme E nessa base eu tiver Qualquer tipo de óleo Ceras Lanolinas Etoxilados Ela vai ter permeação? Não Ela vai ficar na parte superficial Ela não tem permeação O que a gente fala com o peso molecular baixo? São os ativos Aqueles que a gente tem permeação Então se a gente trabalhar com o nano Com o lipossomas Ele tem um peso molecular mínimo Baixo peso molecular Por que? Ele vai chegar no seu adipócito Ele vai chegar no seu fibroblasto Dependendo do que ele precisa Então ele precisa ser muito pequenininho Para poder permear Acho que é um pouco complicado Mas acho que deu para entender Precisa penetrar Eu que não sou cosmetólogo Corta aqui para mim Eu que não sou cosmetólogo Não sou esteticista Apesar que muita gente Muita gente pensa que eu sou Não sou Meu negócio é negócio Eu sempre falei isso Mas eu Tanto ouvir falar A gente acaba pegando alguma coisa Precisa penetrar Profundamente Para dar resultado Isso Aí são Os produtos Que tem um peso molecular Pequeno Por isso você tem Ionização Ionização Quando você tem uma ionização O que que é? Ele tem um peso molecular médio Ele não é tão pequeno Ele precisa do que? Que a corrente ajude ele a penetrar Né? Por isso que a gente tem equipamento Alguns produtos a gente não consegue Ter um peso molecular baixo Então a gente precisa de corrente Tanto o equipamento De corpo Quanto o equipamento de rosto Se você pegar um ultrassom Por exemplo Uma estereodinâmica Também ele vai na onda Ele vai permear um monte de ativo Que tem um peso molecular maior Olha E a Eliane 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 Leal Está fazendo uma pergunta Muito interessante A diferença entre Permeação E penetração Não tem É a mesma O que que é permear O que que é penetrar É Entrar Né? É a mesma coisa A permeação e a penetração É a mesma coisa Só que no termo de estética A gente fala permear Né? Você não vai falar assim Olha Eu passei um creme E ele penetrou Não Eu passei um creme E ele permeou Né? Só por termo Mas que é a mesma coisa É a mesma coisa Agora Em relação ao gesso Redutor É Fico imaginando Se o peso molecular alto Não penetra Imagina um No creme Por exemplo Imagina num gesso Num pó Não Não seria possível Ah eu tenho um gesso Né? E ele é enzimático Como um gesso Ele pode ser enzimático Como uma enzima Sobrevive Num local Seco Uma enzima Ela só Sobrevive E meio Acoso E com uma temperatura Estável O que não acontece Com o gesso Porque ele não tem água Então você não tem Na verdade Um gesso Que ele tenha Ativos Você pode colocar Ativo por baixo E vir com o gesso Por cima Porque o gesso Nada mais é que um oclusor A função do gesso É ocluir O creme Com o calor Aquele ativo Do creme Penetrar na pele Na pele Só isso Tá vendo? Vocês ligam Na loja estética Medindo gesso Com ativo O gesso que a gente Vende é sem ativo Exatamente pra isso Pra fazer oclusão Ele é um oclusor Só Nada mais que isso E quando a pessoa Liga perguntando isso A primeira coisa que eu pergunto Você se formou aonde? Geralmente nem se formou É porque tem alguns lugares Que até vendem Que fazem propagando Olha, o nosso gesso é enzimático O nosso gesso é redutor Gente, é só vocês pensarem Uma enzima Ela sobrevive Em meio aquoso Na água E ela tem uma temperatura Pra ficar estável Pra sobreviver É a mesma coisa de um peixe Um peixe fora d'água Ele vai sobreviver? Não É a mesma coisa Uma enzima Ela nunca sobreviveria Num pó Porque o gesso é em pó Você vai lá Você umedece Numa água Ah, e se eu pegar um gesso E colocar uma solução Enzimática Pra potencializar o gesso Não existe O que você pode fazer Pra potencializar o seu tratamento Redutor Com o gesso É aplicar algum produto enzimático Primeiro na pele E depois você vir com o gesso Um fitoflower Da fitotrata Ah, um fitoflower Da fitotrata Você usar um fluido de metal Que ele é a base de ouro Lembra que o ouro é um catalisador Com bambu Que ele é muito interessante Um fluido enzimático de centela De ginkgo biloba O que é um enzimático? É um comedor de gordura Tá? Então vocês imaginem Que seja um ácido Que vai lá E vai dissolver a nossa gordura Então é bem legal Você trabalhar com produtos Enzimáticos E esse é um marketing negativo Que eu acho Que as pessoas enganam As outras pessoas Então vai vender o gesso Fala que tem lá as enzimas Fala que tem o princípio ativo Mas quem entende Sabe que não funciona Até eu que não entendo Sei Né? Pela lógica Mas às vezes Você que é enganada Por alguém É a mesma que engana Seu cliente Passando ultrassom Pra reduzir medidas Com o gel neutro Não é verdade? Você vai fazer um tratamento De redução de medidas Vai na loja estética Com qualquer outro fornecedor E ao invés de comprar Um gel com ativos Você compra um gel neutro Pra economizar Porque você colocou No site De compras coletivas E precisa economizar Então é a lei do retorno É É o retorno mesmo Ele vai e não volta É a lei do retorno Você faz a carga aqui É porque seu cliente Vai embora E não volta mais Porque esse tipo de tratamento Não funciona O que vocês tem que aprender Num geral É que hoje vocês tem Uma informação básica É muito rápida Tá? Então eu tenho dúvida Eu entro numa internet Eu posso acessar vários sites E tirar as minhas dúvidas Então tudo que vocês ouvem Gente É muito importante A gente nunca acreditar de primeira A gente duvidar de primeira E buscar saber a verdade Qual é a origem Da onde surgiu isso É verdade É mentira O que vai fazer E colocar a nossa cabeça Pra funcionar Porque a gente pensa Então pra gente pensar É só buscar um pouquinho E ver Essa história da enzima Como teria um gesso enzimático Não tem como A enzima Ela tem que ter um pH Pra se estabilizar Tem que ter meio aquoso Não funcionaria num gesso Não funcionaria em algumas máscaras Que existem secas por aí Então vocês Com pequenas informações Buscando em alguns locais Vocês vão saber Se é verdade ou se é mentira É legal a gente buscar isso Tá, a Eliane tá perguntando Por que eu vendo na loja Se não serve Serve sim O gesso Dá um resultado maravilhoso Como oclusão Mas Eu não vendo gesso Com princípio ativo Eu vendo gesso Pra ocluir Então eu vendo um creme também Que a pessoa utiliza E quando ela liga Eu não falo Ah, tem princípio ativo Pra enganar o cliente Eu vendo ele Como sendo um gesso normal Que vai fazer a oclusão Sem enganar o cliente E tratamento de gesso Ele é uma coisa assim Que na estética Ele é muito antigo E bastante eficiente Mas como o que? Oclusor O que que é um oclusor? Ele vai fazer o seu produto Penetrar mais rápido Pela temperatura Então o gesso Não é eficiente Ele é eficiente Ele é legal Tá? Mas não que ele seja um milagre Sozinho ele não vai fazer nada Você vai realmente precisar Ter um ativo por baixo Igual o geoneutro Como condutor Ele é um condutor De corrente Ele serve pra gente Usar no ultrassom? É legal? Pra fisioterapia sim Então ele é pra fisioterapia Aí se eu quiser usar ele no ultrassom E colocar uma enzima por baixo Uma melange É legal? É Você vai gastar menos Aplica uma melange por baixo Na região a ser tratada E vem com o geoneutro Aí vai funcionar Por quê? Quem vai permear a melange com o ativo O geoneutro só vai conduzir Só vai empurrar o ativo mais rápido Tá certo Chegou na hora do nosso break No próximo bloco A gente vai falar sobre algumas coisas Mas a gente queria falar sobre a argila Porque tá tendo muita pergunta sobre a argila Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a argila E vamos falar sobre aqueles assuntos Vamos dividir, né? Polêmicos Segundo bloco a gente fala uma coisinha No terceiro bloco a gente fala outra coisa Desses assuntos mais polêmicos Óleo mineral, óleo vegetal Parabéns Que o Orlando Santos já falou alguma coisinha aqui No programa anterior É legal Sobre o nicotinato de metila Então, ó Curta aí Não saia daí Não vá assistir novela Vai ter aí um comercialzinho Daqui a pouco a gente volta É muito rápido Não dá tempo nem de se levantar do sofá Até já Opa! Bem-vindos Aqui é Ciro Botini Você veio, Botini Claro, estou aqui na loja estética A loja preferida por esteticistas do Brasil inteiro Marcas incríveis como HTM Você encontra aqui Uma grande variedade de produtos Preços muito competitivos E muitas outras opções Aqui tem cosméticos Macas, cadeiras de quick message Mantas, aparelhos e muito mais É fácil chegar, Botini Muito fácil Localização ótima Em Santana Zona Norte Ao lado da estação Santana Do metrô Se quiser vir de carro Vem pra cá Porque tem estacionamento no local O que mais, Botini? Sala de treinamento Olha que bacana Vamos dizer que você tenha comprado um aparelho bom Como esse aqui da HTM Um aparelho de primeira Agora você investe Quer aprender a operar o aparelho Logicamente Tem uma sala de treinamento aqui Pra você saber tudo Como se mexe no equipamento E como buscar os melhores resultados Tudo que lhe oferece Como é que eu compro, Botini? Pela nossa loja virtual No Brasil inteiro É www.lojaestetica.net Ou pelo telefone Qual é o número, Botini? 11-2959-2775 E o pessoal entrega No Brasil inteiro Onde quer que você esteja Você pode comprar Compre, compre, compre Aqui na loja estética A loja É desse homem aqui Meu amigo Cristiano Ele vende muito, Botini Vende muito Porque tem os melhores produtos Uma grande variedade E preços incríveis E um atendimento maravilhoso Vamos conhecer mais aqui Da loja estética Agora Aqui eles só trabalham Com as melhores macas Macas de madeira Que são muito mais duráveis E muito mais resistentes É verdade, Botini Muito melhores Agora dá uma olhada Dá uma olhada nas cores Larguras diferentes Ó Eu estou aqui Quero lembrar Que macas de madeira Aguentam até 300kg Até eu, Botini Posso ficar aqui em cima Numa boa Já que você vai comprar Vai investir Num produto bom Para atender melhor O seu cliente Compre logo O melhor Imagina você compra Uma maca Que não suporta O peso do seu cliente O cliente cai Esborracha no chão Pelo amor de Deus Agora dá uma olhada aqui Larguras diferenciadas Altura fixa Altura regulável Tem algumas reclináveis São incríveis Se você vai comprar A sua maca Vem pra cá Compre na loja estética As melhores Do mercado E as mais duráveis E atenção Que eu cheguei aqui Na parte Que todo mundo gosta Olha que maravilha A parte de cosméticos Essa sessão aqui Tem uma grande variedade De cosméticos Marcas de primeira E cosméticos Para todo tipo De tratamento Facial Corporal Redução de medidas Todo mundo quer ficar magrinho Eu quero ficar magrinha Botini Então aqui você compra Você minha amiga esteticista Compra cosméticos De redução de medidas Aqui mesmo Na loja estética Botini Que beleza E digo mais Além de ser boa Tecnicamente No atendimento Você tem que ser vendedora Tem que ser mais vendedora Eu sou meio tímida Botini Quer ganhar dinheiro Ou não quer? Como diria Silvio Santos Botini Quem quer dinheiro? Ah eu quero Botini Agora para ganhar dinheiro Só vendendo Nosso lema é Vender 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 Pensa bem Esses cosméticos Homecare Você usa com as clientes Durante o tratamento E vende para elas Vende 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 Que elas continuam O tratamento Em casa Ficam ainda mais bonitas Voltam para a sua clínica Compram mais E você vai vendendo E faturando E não esqueça Esse tipo de produto Dá uma margem de lucro Muito alta Quem quer dinheiro? Botini Eu quero Então todo mundo Vendendo É só oferecer E você vende Ofereça a primeira vez Que a sua cliente compra Se você quer fazer a melhor compra Portanto Venha para a loja estética Aqui em Santana Pertinho da estação Santana Do metrô Então ligue 11-2959-2775 Entregamos em qualquer lugar do Brasil Você pode comprar também Pelo nosso site A loja virtual Muito chique Muito bacana Lojaestetica.net Repete Botini www.lojaestetica.net As melhores marcas Os melhores produtos Uma grande variedade Para você Minha amiga esteticista Prestar um serviço De primeira qualidade Para o seu cliente Para a sua cliente E também Vender mais Porque o nosso lema é Vender 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 Tudo Aqui na loja estética Bons negócios E boas vendas Começa Começa não Voltamos Com mais um programa Estética na TV Depois do intervalo Eu queria mandar um beijo Para a Cleilma E para a Angelória Sua amiga Que tem um spa maravilhoso Que já me contou aqui Ô Cleilma Mas só não falou Onde que é Onde que é esse spa Que eu vou lá Me fazer os tratamentos Fala para a gente Você vai também? Ah vamos Vamos para o spa Estou precisando Vamos para o spa Da Cleilma Onde que fica Fala para a gente Dá o endereço Vamos divulgar aí O seu spa A gente estava conversando No intervalo Falando sobre as enzimas Ela falou sobre o tal Do sal enzimático Que todo mundo pede também Fala um pouquinho Sobre o sal enzimático Cai na mesma situação Do gesso Quando a gente tem um gesso Enzimático Não funciona Porque ele está em meio seco Uma enzima não sobreviveria Em meio seco Sal enzimático Funciona? Não Uma enzima não sobrevive ao sal Uma enzima Ela tem Temperatura Meio aquoso E PH Uma enzima não sobrevive Num sal Não existe sal Enzimático Se vocês quiserem Algum produto enzimático Para vocês trabalharem Vocês tem fluido de centela De ginko São fluidos enzimáticos Ah, mas eu gostaria De fazer um tratamento Diferenciado na minha cliente Uma esfoliação Ah, vocês podem comprar As plantas secas De fluido De centela De ginko Até algas Tá? Que você vai conseguir Fazer uma excelente Esfoliação E você não precisa Comprar um sal Enzimático Que não existe Olha só O pessoal Às vezes você gosta de beijo Viu? Ah, gosto de beijo Vou mandar um beijo Aqui, ó A Yasmin Um beijo Yasmin Um beijo A Selma Selma Almeida Lá de Diadema Conhece Diadema? Conheço Diadema ABCD Quem mais? Tem aqui pedindo um beijo A Gica Jabes Mandando um beijo Manda um beijo Para ela também Para a Gica Obrigada, gente Um beijo A Gica Tá desde as oito horas É, todo mundo vai de beijo No chat Quem mais? Que pediu um beijo aqui Acho que só A Marta Xeredi Lá do Rio de Janeiro Ela mandou um beijo Mas é, olha o nome dela KCLP Eu não sei Eu tenho que mandar um beijo Para o nome Tem que falar o nome, né? Tatiana Leão Um beijo grande Um beijo para todas vocês Que estão nos assistindo Aí tem gente pra caramba Assistindo o programa hoje Fico feliz Estética na TV É por causa de uma coisinha Que eu postei no Facebook Ah, o que será, hein? O que será? Muita gente já sabe O que, né? A Adriana Adriana Réa Milagre de Aida Pedindo um beijo Mas eu mando um beijo Para você todo o programa Adriana Isso vai me causar Um problema depois É, vai ser um problema Ela foi me visitar Na loja estética Lá na feira Na feira estética Eu abri domingo Lá para elas me visitarem Um grupinho lá De Jundiaí O pessoal é muito, muito legal É, vamos lá Vamos continuar A gente falou que ia falar Sobre argila Que o pessoal estava perguntando muito Fala um pouquinho Sobre argila Os tipos de argila que tem Olha, argila Você encontra hoje no mercado Vários tipos Verde, branca, rosa Negra Uma coisa a ser entendida O que na verdade é argila A gente tem um extrator de argila no Brasil Dois no máximo Todo mundo compra essa argila desse extrator e invasa Quando a gente trabalha com argila Que a gente adiciona algum ativo Ela é uma argila enriquecida A argila tem várias funções Se eu tiver uma argila verde Ela tem mais ferro Então ela é secativa Antisséptica Vai servir para uma pele acneica Posso fazer um tratamento de celulite nela também Por causa da presença do ferro E alguns outros minerais Certo? Se eu tenho argila branca Qual é o diferencial da argila branca? Ela não tem o ferro Por isso ela vai ser menos secativa Então eu vou trabalhar numa pele seca Envelhecida Um tratamento de busto Uma argila rosa O que ela tem mais? Acho que é magnésio Então cada uma tem alguma coisa de diferencial Na parte dos minerais e metal Que argila também tem metal Vamos falar sobre a argila verde Que eu acho que é a preferida das exceticistas Eu acho que tem mais abrangência Que mais usada A Zaira está perguntando Se você acha válido usar argila verde Com manta térmica Com infravermelho para celulite Olha, se a gente parar para pensar O que a argila verde é? Ela é um desintoxicante Ela também é oclusiva Num tratamento de celulite Se ela trabalhar como desintoxicante Ela vai trabalhar na celulite Tá? Então ela vai pegar as toxinas E vai jogar teoricamente para a sua urina Onde você vai eliminar as toxinas Se você colocar a manta térmica Você vai acelerar esse processo Mas no meu ponto de vista Você ainda ia ter que entrar com uma enzima Porque você está entrando com um oclusor Com um antioxidante Está eliminando toxinas Mas e a gordura? Está sendo queimada como? A temperatura não vai queimar a gordura Ela vai aquecer seu corpo Mas não queima Então uma enzima retiraria Ajudaria, né? Então eu vou fazer uma pergunta Que é a diferença de argila para talasso? Sinceramente nenhuma O que é uma talasso terapia? É uma argila enriquecida Se você pegar uma talasso terapia Ela tem uma argila Que tem enzima E a gente lembra aquela história inicial A enzima sobrevive meio aquoso Então ela sobreviveria no meio seco? Não Então a talasso e a argila Na minha concepção São basicamente a mesma coisa Mas a talasso não é alguma coisa Que é de vinda do mar? É vinda do mar Mas e a argila Ela dá aonde? Ela é extraída do mar? Não, ela não é extraída do mar Ela está na terra Né? A argila Então eu tenho uma montanha Um morro Eu vou tirar uma argila Só que assim Se você extrair A areia Teoricamente Do mar O que você vai ter mais? Sais minerais Então se você enriquecer uma argila Com sais minerais Com algas Você não tem basicamente um atalaço? Então são diferenciais de extração Mas a nível de tratamento Eu acho que são basicamente a mesma coisa Sempre tem que ser enriquecido Com alguma coisa O Walter Meu amigo Walter Que já esteve aqui no programa Ele está perguntando Se tem algum benefício A argila tem algum benefício para varizes Olha, eu particularmente nunca fiz nenhum tratamento de varizes com argila Tá? Na literatura da argila Existe indicação Para tratamento de varizes Eu não sei se é um bom resultado Isso aí vai ter que ser testado Mas se você aplicar numa perna E você parar para pensar Que ela está ocluindo E que ela vai ativar a sua circulação Ela vai ser boa Tá? Ela vai tirar a parte dolorida das pernas Ela vai causar um relaxamento também Então eu creio que deva ser bom sim E pediram para falar um pouquinho sobre a argila amarela Assim A diferença é a parte dos minerais e dos metais Vocês tem que ver o que é mais rico numa argila amarela A argila amarela Eu não sei qual é o metal ou mineral que ela tenha em maior quantidade Por isso a cor dela Tá? A mais abrangente é a verde Que ela tem todos os minerais e todos os metais que você encontra em todas A variação é a falta ou o excesso de algum mineral ou de algum metal Muito bom Agora vamos encerrar o assunto Argila Eu quero entrar nos assuntos Eu gosto dos polêmicos Polêmica é comigo mesmo Vamos lá, vamos falar sobre polêmica Não sei porque me trouxeram para o programa falar de polêmica Olha lá Parabéns Parabéns O que é parabéns? Faz mal, causa câncer Até Orlando Sanches citou parabéns aqui semana passada Fala um pouco sobre os parabéns Gente, parabéns ele é um conservante Ele causa câncer? Não Nós temos a Anvisa que é uma agência regulamentadora Tanto da parte de alimentos quanto da parte de cosméticos Se um produto causasse câncer Vocês acham que eles estariam no mercado? Com certeza não Hoje você ingere parabéns O que é um parabéns? Ele é um conservante de longo, de grande aspecto Que tem contra as bactérias gram-positivas e negativas Então tudo que tem água em maior quantidade, maior concentração Precisa de um parabéns para você manter ele conservado Então um creme, um shampoo, um iogurte, um pudim Um molho que você vai comprar na sua comida do congelado Vai ter parabeno Um xarope, um colírio Então se ele fizesse mal Ele não seria usado para uso interno e para uso externo É lógico que tudo existe um limite Então dentro da escala permitida Ele é cancerígeno? Não Ele é irritante? Não Hoje é um dos melhores conservantes conhecidos Porque assim, antigamente se usava formol Então tudo que é um formaldeído Que é um aldeído Que acaba em formoldeído Então tudo que é deído no final Que é conservante É origem de onde? De um formol Certo? Então antigamente você usava formaldeído até em alimento Leite Era conservado como? Formaldeído Até se descobrirem coisas melhores E hoje o formaldeído ele é usado em domes sanitários Em amaciantes de roupa Em saponáceos Então é usado em alguns desses produtos São cancerígenos esses produtos? Porque tem formaldeído como conservante? Não A concentração é mínima Essa concentração não vai ter absorção E não é cancerígeno Não faz mal Então quem vende falando o que faz da câncer é mentira É mentira Mentira Aí vocês vão falar Ah, mas na União Europeia Um grupo se manifestou na China Não sei mais Gente Gente A pesquisa é a seguinte Se você tem uma grande concentração de parabenos Vai causar câncer Pode ser que cause câncer Se você usar uma concentração que não é permitida Durante 100 anos, 150 anos, todos os dias Alguém vai viver 150 anos? Por enquanto não Então assim Tudo em excesso Faz mal? Faz Se você consumir óleo todos os dias vai te fazer mal? Mesmo ele sendo vegetal? Com certeza vai Ele vai te dar gases Você vai aumentar seu peso Você pode ter colesterol Porque óleo também tem gordura saturada Alguns óleos tem gordura saturada Que é aquele que causa o colesterol E aí? Ele é um óleo? Ele é vegetal? Vai te fazer mal? Vai Então tudo que é em excesso Faz mal Olha só A Tânia tá perguntando sobre dreno modeladora se existe Tânia Essa pergunta não é desse programa Essa pergunta é do programa do Orlando Sanches Que vai pro YouTube semana que Aliás Essa semana já vai pro YouTube E tem a resposta E o que você falou que tá correto, viu? Tá certo Já posso adiantar pra você Que você tem razão e compra a briga mesmo E a Eliane pensou fazendo a mesma pergunta Só que essa pergunta não é pro programa de hoje Né? Que hoje a gente tá falando de cosméticos Cosméticos Agora o pessoal tá entrando no meu Facebook aqui Mandando um monte de perguntas também pelo Facebook Não contentes com o chat Eles invadem meu Facebook Eu adoro isso Adoro conversar Ótimo Com o pessoal com a Dani Rezende lá de Era de Piracicaba Aí ela arrumou uma palestra pra mim lá E fugiu de Piracicaba Agora vai me levar pra palestrar lá em BH E aposto que ela vai fugir também Ela fez uma pergunta Acho que você já respondeu Mas ela fez a pergunta Esses produtos que dizem não ter parabeno Qual conservante eu substituí? Olha, hoje a gente usa um fenoxetanol Que é um conservante, tá? Quando a gente fala assim Olha, meu produto Ele não Ele é livre de parabeno Tá O seu produto Quer dizer Livre de parabeno Significa que ele não tem? Não Livre de parabeno Que ele tem uma concentração mínima Então assim Dentro de um produto Eu tenho a base E tenho os ativos Pra mim dizer que meu produto Ele não tem parabeno nenhum Eu tenho que saber Se nos meus ativos O conservante é o que? Parabeno A maior parte hoje Dos ativos Usam como conservante Parabeno Então se na minha base Eu não tiver nenhum parabeno E colocar um ativo Que tenha um parabeno O meu produto Ele é o que? Livre de parabeno Não quer dizer que ele seja 100% sem parabeno Tá? Então pra gente conhecer isso A gente tem que conhecer Na verdade os ativos E qual é a composição do ativo Normalmente um ativo Tem como conservante Um parabeno Porque é o que tem Um grande aspecto Que dura mais também Os dois anos de validade Olha Medicina no Facebook Facebook.com Barra Cristiano Loja Me adiciona lá A Carolina Siqueira Tá amando O programa A Risonalda Félix Lá de São José dos Campos Tá mandando um beijo Um beijo Risonalda E eu queria falar Que ela tá fazendo uma pergunta interessante Vamos lá Você pode usar qualquer Essa é a resposta Eu sei Mas como você que é entendida No assunto Ela vai responder Me deu uma pergunta ótima Adorei a pergunta Se ela pode usar Qualquer argila Em grávidas Olha Quando a gente fala grávida Qual é a resposta Não Grávida pode Não Ela pode dizer isso Não A única pessoa Que pode liberar Qualquer tratamento Para grávidas É o médico Nunca tomem Por iniciativa própria Usar um produto Numa gestante Sem autorização Do médico Se acontece alguma coisa A culpa de quem foi Da esteticista Então É muito legal A gente fazer drenagem Numa grávida É Grávida não pode Com ureia Numa concentração elevada A gente já sabe Que faz mal a placenta Argila Eu posso usar Numa grávida Ela pode ativar A circulação Pode não ser muito legal Ela é eutrófica também Então a gente tem que pensar No que a gente tá fazendo Mas Pra gente ficar assim Livre De culpa Melhor coisa Olha Eu vou passar aqui Pro seu médico Tudo que eu vou usar Em você Depois você manda ele Dá uma lidinha E vê se ele aprova O médico aprovando Mandando por escrito Assinadinho Que ele viu E que ele concorda Ótimo Usem Do contrário Não usem nada Em grávidas Nada A Giorgia Jabes Na Carato Tá mandando um olá Aqui pelo Facebook Vou até responder ela É Responde ela Olá Obrigado 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 Por assistir o programa Estética na TV E a Dandara Santana Dandara Santana Ela fez uma pergunta E você já respondeu Mas eu vou dar aqui O crédito a ela Ela é de Florianópolis Santa Catarina Eu não conheço ainda Florianópolis Até Joinville Só Vai pra Florianópolis Vai a vida Chega lá É sobre cancerígeno Se é cancerígeno Parabena A gente já falou que não Que não Senão não seria usado Até em alimentos E colírios E xaropes Até infantis E tem mais perguntas Chegando pelo Facebook O pessoal está usando o Facebook Fazer pergunta É o atalho Que eles estão encontrando Aqui A Rose Monteira Fez uma pergunta Essa pergunta Vou deixar pra depois Vamos Pegar aqui Vamos voltar É Agora vamos falar Sobre o óleo mineral E o óleo vegetal Nós vamos falar agora Sobre eles? Não Vamos deixar pro próximo Vamos deixar pro próximo Bloco, né? É a maior dúvida das pessoas É Então, ó Segura aí a audiência Não vai assistir a novela Nem Porque a TV também Tá um lixo, né? É, melhor não Novela não tem uma que presta Aquela fazenda Só tem gente cuspindo na Tanto que assistiu O programa estético Na TV mesmo Que pelo menos tem conhecimento E a plateia que tá Mijando da rendada É, a plateia tá animadíssima Não dá pra mostrar a plateia não, né? Não A plateia está animadíssima E não quer aparecer Aline Anjos Ó que pergunta legal Qual ativo você usa para a olheira? Olha, Aline A gente tem vários ativos Hoje pra olheira, tá? Hoje a fitotrata usa Produto com nanopartícula Por quê? Ele é um produto rápido e eficiente Só que as nossas nanopartículas São a base de produtos naturais Ou seja, eu tenho uma nanopartícula Que tem arnica, tá? Que ela vai ajudar no edema Ou na parte acentuada, escura da olheira E na parte drenante também A gente trabalha com arroz Que é rico em ácido córdico Trabalha com a linhaça Que é rico em ácido ferrúlico Óleo de rosa mosqueta Que ele é um clareante legal também Ginkgo biloba Então tudo isso em nanopartículas Antigamente a gente usava vitamina K Pra olheira Ele tem uma concentração grande De vitamina K E ele ajuda também Bastante na olheira Que bom E falando aí em óleo de rosa mosqueta Ele é bom cicatrizante? É um bom cicatrizante Excelente cicatrizante E qual é o melhor? Ele ou o óleo de melaleuca? O óleo de melaleuca não é um cicatrizante Não? É um antisséptico bactericida Não, peraí Então eu tô confundindo Que eu ganhei um Pra cicatrizar Então não era melaleuca É pra unha, não é? Não, melaleuca a gente usa pra acne E pra unha também É um antifúrgico bactericida Um óleo Óleo cicatrizante Calêndula Calêndula Acho que não foi isso Ele é um óleo cicatrizante Calmante Que ele é bem interessante também A Roselena falando que rosa mosqueta é muito bom É muito bom Fala um pouquinho do Própolis Tem alguma coisa pra falar sobre Própolis? Gente, olha Própolis É, é produto da Laís, tá? Tá Manda um beijo pra ela Ela gosta Um beijo O Cristiano falou que você gosta muito de beijos Um beijo, Laís Olha, Própolis é uma coisa fantástica Eu particularmente adoro Própolis Eu uso Própolis pra basicamente tudo Ele é um excelente anti-inflamatório Antisséptico Bactericida Tá? Quando você usa ele num produto de acne Nosso produto da linha Skin Acne Contra ou ela tem Própolis ativo O que significa isso? Ele é um extrato de Própolis Com maior teor de Própolis Normalmente um extrato normal Ele usa 20% O caso da Própolis A Própolis é uma resina Tá? Tirada do favo Então essa resina A gente usa 20% E faz um extrato normal No nosso caso Com Própolis ativo A gente tá trabalhando com uma resina muito mais forte Ela chega de 40% a 50% De Própolis ativo no produto Que isso é muito interessante Então poder anti-inflamatório Secativo Ah, tem um filho em casa Tá com dor de garganta Por que que vai dar antibiótico? Pega um Própolis Coloca Num pouquinho do leite Ou num xarope Ou mesmo na água A criança em primeiro momento Talvez ela regogite Vumite Alguma coisa assim É ruim? Não Ele vai acalmar a garganta da criança Sobre um tosse Com tudo Quero fazer uma nebulização Aquele aparelhinho que fica em casa Pra umidificar Posso pôr Própolis nele? É excelente Vai dar uma vasodilatada Vai respirar melhor Então a Própolis Hoje ela tem várias teses A Rosaline Kelly A Rosi Kelly Ela tá escrevendo uma tese Sobre a Própolis Muito legal Com vários estudos Que é a professora lá do Rio de Janeiro Eu não sei se ela já veio No programa do Rio de Janeiro Ela não veio Mas ela já é bem conhecida Do público Ela tem aquele livro Desvendando os ativos Os princípios ativos Os princípios ativos Que ela escreveu Muito legal É uma pessoa muito inteligente Uma esteticista Ela tá fazendo um mestrado Ela é uma mestre Na verdade Que ela já fez um mestrado E tá defendendo uma tese nova Sobre Própolis Que é muito interessante Eu não conheço ela Mas tem ótimas referências Até da Kátia Nunes Que é amiguíssima dela Que esteve aqui no programa Uma excelente pessoa também Olha lá E tá chovendo aqui De comentários no Facebook O pessoal tá aqui também No meu Na minha fanpage É facebook.cristianodossantos.com.br Facebook.cristianodossantos.com.br Estamos mandando perguntas É aqui ó A Ingrid Francine Gil Vamos rapidinho Que tá já na hora do segundo break Posso usar a rosa mosquita Após uma sessão de eletrolifting Em estrias? Pode Pode Ela vai clarear a estria Ela vai fazer com que a estria Diminua a margem Entre um lado do tecido e do outro Ou seja, vai dar uma estreitada Nessa parte da estria E o clareamento Ela é muito importante Nesse momento A Vânia Cristiane Eu adorei os seus vídeos No YouTube A Ingrid Verdade Estética na TV Muito melhor do que novela É... A Ingrid Quer saber sobre O Géu Comprincipio Ativo E... A Bia Jardim Que é lá de Piracicaba Quero que mande um oi pra mim Um oi Um beijo pra você Ela assistiu minha palestra Lá em Piracicaba Piracicaba é ótimo Não me convidou nem pra um café Nem pra comer um peixe Na beira do rio A gente tava na porta Ela falou assim Ah, vai embora Vai embora Tá tarde Eu fui embora Depois cheguei em casa Tinha um monte de mensagens Ai, eu devia te convidar Todo mundo pra um café Ai, gente Comer um peixinho Na beira do rio Não, porque era que era noite Mas tem a noite também Não me convidou também Cortei relações Ah, é verdade Brincadeira Pra não convidar pra comer um peixinho Um beijo Eu tinha que voltar Porque era nove e poucos da noite Eu tinha que voltar Ela toda perguntando Não, vai embora Amanhã vai ficar na tarde Depois ela ficou toda chateada Queria me convidar Pra tomar um café E a filha dela Queria me conhecer A filha dela tem Acho que sete ou nove anos Alguma coisa assim Olha, tem um fã-clube mirim Fã-clube mirim Pessoal, continua me adicionando Aqui no Facebook A Cristiane Sartori A Fabiola Estância Me adicionando aqui Vou aceitar já, né? Conhece ela no Facebook Você conhece a Fabiola? Eu conheço Conhece a Cristiane? Eu conheço também Eu coloco um sim aqui O Facebook pergunta tudo, né? Rapidinho Saber tudo da sua vida Parabéns, seu programa é maravilhoso A Rose Monteiro A Vívia Moreira Assistindo aula de estética na TV Transmissão ao vivo Cristiano dos Santos Amanda Aula A Aline Anjos É a primeira vez assistindo Estou amando Informações maravilhosas E ainda tem sorteio Ah, vai ter sorteio Vamos sortear, né? Como a gente vai sortear? Como a gente vai sortear com perguntas Vamos lá Se tiver mais perguntas E as melhores A gente vai sortear Não que dê para responder todas Mas o que a gente não consegue responder no ar A gente manda a resposta depois Angélica Broca Um beijo para ela É minha amigona do Facebook Também assistiu minha palestra lá em Paracicaba Está falando que está bombando E está bombando mesmo É... O Walter Está todo mundo aqui no meu Facebook, ó Mandando Alguém falou que adorou a resposta Deixa eu ver quem foi Quem foi? Adorou a resposta Fugiu Aí tem a Priscilina A Hilaria A Dandara A Adriana Gonçalves Que é gaúcha Mas está em Taubaté Eu sou gaúcha Mas estou em Taubaté, São Paulo Sou esteticista Adoro esse programa O que seria o que ela falou Bastante em Zimas É isso aí Rio de Janeiro assistindo também A Dermicorpore É uma empresa, né A Dermicorpore Estou aqui assistindo tudo Estou amando Super bem explicado Parabéns Obrigada Só está adorando a sua explicação É, tem que ser bem simples, né Pelo menos a gente está tentando É isso aí Agora vamos para um break Vamos falar sobre o nicotinato de metila Óleo mineral e óleo vegetal Que a gente segurou E mais umas perguntas mais Assim, ó Igual a Risonaldo Qual o melhor tratamento E cosmético para rosácea Daqui a pouco a gente responde Daqui a pouco Depois do break comercial Um beijo e até mais Olá, minha amiga esteticista Eu, Botini, estou aqui Com um lançamento incrível Da HTM Que vai revolucionar A sua clínica estética Qual é o lançamento, Botini? É o Vibria A evolução da terapia combinada Ultrassom de alta potência Mais correntes terapêuticas Vibria Evoluindo a tecnologia Além das terapias individuais Com outras possibilidades Com o Vibria Você vai conseguir um resultado Ainda melhor Sensacional para o seu cliente Além de todos esses tratamentos O Vibria é um aparelho bonito Moderno Ele tem presença marcante Suas cores, formas e linhas Foram desenvolvidas Para encantar aos olhares mais exigentes Com a maior facilidade E tem mais Esse aplicador É leve Muito leve Muito confortável Você pode trabalhar bastante Sem ficar com dor Nas mãos e nos braços E aqui também temos Uma tecnologia exclusiva do Vibria Qual é, Botini? A tecnologia Floating Head Ele tem cabeçotes flutuantes E se adapta Se acolta Hoje a participação está em massa aqui Fico feliz É uma pena que o programa vai entrar de férias Nem sabe se voltaremos Talvez o seu foi o último programa Não, não, tem que voltar Não, não, tem que voltar Se pode Vamos ver Mas hoje o pessoal Acordou aqui Então todo mundo Cristiane Sartori de Ribeirão Preto Manda um beijo para Ribeirão Ribeirão O pinguim, hein? Perguntaram se você vai estar em uma cidade do sul Em outubro Vamos Assim, eu não sei minha agenda de cor Perguntaram aqui Eu não lembro a cidade Também não dá para voltar no chat Acabou passando Eu não anotei O nome da cidade Maior cidade do sul Perguntaram Acho que é Santa Catarina Alguma coisa assim A Fabiola Estância Ela é de Londrina No Paraná Estão perguntando Quando vai estar no YouTube? Semana que vem, Georgia Está lá no YouTube O programa de hoje É... Quem mais? A Dermicorporea É de Bangu No Rio de Janeiro A Regiane Oliveira Não fala daqui de onde que é Vou na Redonda A Regiane está falando para mim Para a Volta Redonda Eu vou Para onde me chamar eu vou É isso mesmo Estou indo É só me chamar Fernanda Rodrigues Também aqui no Diz De onde ela fala Que tem Facebook Às vezes marca Às vezes não, né? Engraçado Então vamos lá Vamos falar sobre óleo mineral E óleo vegetal Ou vamos falar sobre o primeiro Nicotinato de metila Você que decide Nicotinato de metila Fala aí um pouquinho Vamos lá O que que é o nicotinato de metila? Ele é um sal Ele é rubefaciente O que que é rubefaciente? Que fica o que? Vermelho O que que é um hiperemiante? Ele causa aquecimento E fica o que? Vermelho Nicotinato de metila Há uns anos atrás Ele foi proibido pela Anvisa Por um período Ele ficou mais ou menos Uns 3, 4 anos Com essa proibição Por que? Levantou-se suspeitas De alguns problemas Que ele daria A médio e longo prazo Com o uso do nicotinato Foram feitos testes Foram feitas avaliações E chegou-se a conclusão Que ele não causaria dano Sendo que Diminuísse a concentração de uso Hoje o nicotinato de metila Ele tem algumas restrições Quando você usa o nicotinato de metila É muito importante você usar luva Porque senão ao longo do tempo Você vai ter uma dermatite Nas mãos E realmente vai ficar complicado Porque o uso contínuo dele Vai dar essa dermatite E sua mão não vai mais cicatrizar Então existem muitas pessoas hoje Com esse problema Tá? Ele é um tratamento eficiente? É O cliente gosta de ficar vermelho Ele gosta de sentir aquecimento Porque ele acha que vai estar fazendo efeito Que vai estar melhor Que ele vai reduzir Ele vai reduzir só com o nicotinato? Não Então O que é legal de vocês saberem Assim Se o nicotinato tem algumas restrições de uso Pode causar dermatite Ele pode me dar alergia Ou pode o nicotinato Você não pode manipular ele Sem material de segurança EPIs necessários Porque senão a pessoa só de respirar Ela começa a inchar Ficar vermelha Só em contato com o pó Tá? Com o sal Então assim Se eu vou usar um creme de nicotinato Eu preciso usar ele na maior concentração? Não Use ele na menor concentração Você vai conseguir massagear Vai conseguir ativar A cliente vai causar hiperemia Vai causar aquecimento E vai permear outros ativos Então o nicotinato Casado com alguns ativos Excelente Nicotinato sozinho faz efeito? Não Então o nicotinato sozinho Ele só vai causar hiperemia Rubefaciência Vermelidão Aquecimento Mas se ele não tiver Um ativo efetivo Contra a gordura E contra a celulite Ele não vai causar Um tratamento bem legal Não vai ficar legal não Então se você puder Usar um creme de nicotinato No caso da fitotrata A gente tem gengibre A gente tem pimenta Rosa rubra Então a gente Acabou Um ar de silc Que é um silanol Então a gente casou O nicotinato Com vários produtos Que vão trabalhar A celulite e gordura Localizada Isso aqui eu nunca vi A Bruna está perguntando Gel com nicotinato Para fazer ultrassom É bom? Não Nunca vi Você vai usar uma manta Você pode causar uma queimadura No cliente A mesma coisa Para uma corrente elétrica Se você tiver uma corrente E você vai colocar O nicotinato de metila A corrente Ela acelera o processo E vai provocar Um leve aquecimento Na pele também Eu Desconheço Que seja bom Ó Tem uma pergunta aqui Meia exótica Que eu vou fazer daqui a pouco Da minha amiga Elita Lá do Japão Mas vou fazer daqui a pouco Uma pergunta Bem exótica Mas a Priscila Vital Está perguntando Se com gesso pode E se não pode Qual o ativo Ela usa? Olha Com gesso Eu não usaria O nicotinato de metila Só se ele tivesse Uma concentração baixa Tá? Porque assim O gesso Ele já vai causar Um aquecimento Porque ele vai formar Um tamponamento Ele vai fechar Aquela região Vai ocluir aquela região Tanto é que Algumas pessoas fazem Tratamento de gesso E quando você vai medir A pessoa de novo Ela reduziu Ela diminuiu medida Mas é momentânea Porque ela desidratou Naquela região Porque o gesso Absorve água Tá? Mas vai ter um aquecimento Com o nicotinato Vai ter um Sobeaquecimento Então você pode Causar uma queimadura Ou uma irritação Na região Onde está o nicotinato Com o gesso Eu particularmente Com o gesso Usaria enzima Tá? Um gel enzimático Alguma coisa desse sentido Ou uma enzima Em líquido mesmo No fluido Enzimático Aplicaria na pele E depois o gesso Eu vou aproveitar E fazer um merchan aqui A Solar Estética Ela vai fazer Uma inauguração Eu estava querendo ir Mas eu falei Eu já vi A minha inauguração Mas é lá É lá no norte 74 DDD Onde que é? Jacobina Em Jacobina Dia 29 do 8 Às 7h30 Em Jacobina Pode dar Será que pode dar endereço Será que vai ficar bravo Se a cidade toda for lá Dá o endereço Vai todo mundo Vai todo mundo lá A Solange Carvalho A Solar Estética Vai inaugurar A sua clínica Fez um Fodorzinho bonitinho Bem bonitinho A gente vai Bem bacana Parabéns aí Pela sua inauguração Solange Boa sorte E eu já até esqueci A pergunta que eu ia fazer Na sequência A gente estava falando Do nicotinato de metida Do congesso Isso Que não acho que é viável Não acha que é legal Então vamos lá A Carol Catói Ela pergunta Pimenta vermelha Gengibre Canela Causa Emperemia É aquecimento melhor Que o nicotinato Causa A gente tem um produto Que é o fluido Rolfa-fogo Tá No rolfa-fogo O veículo dele é água Então a gente consegue Causar uma hiperemia Não tão forte Quanto o nicotinato Com gengibre Com pimenta Com cravo Então assim Se você usa Uma concentração De um extrato oleoso Ou do extrato Alquoso de pimenta Principalmente da semente De algumas pimentas Você consegue Causar hiperemia Aquecimento Queima Só que aí Você tem a vantagem Porque a pimenta Ela acelera O seu metabolismo Então ela vai Acelerar aquele processo De perda e de queima De gordura Então o que são As coisas legais O nicotinato Se casado com um produto Que acelera o metabolismo É interessante Sozinho Nem tanto Então pimenta Gengibre Pode causar hiperemia Sim Olha A Dermicorpore Que eu não sei o nome dela Qual o nome dela Dermicorpore Dermicorpore Qual o seu nome Eu quero falar o nome Não quero falar o nome Dermicorpore do Rio de Janeiro É do Rio de Janeiro Mas eu queria saber o nome dela Ela vai digitar aqui pra mim É de Bangu É de Bangu Mas eu queria saber o nome É, já fui pra Bangu É muito quente A Paula Alcântara Da Dermicorpore Olha que nome chique Dermicorpore Muito quente aí em Bangu Ela fala que quando utiliza Nicotinato nas clientes Ela fica tossindo bastante depois Mesmo usando luva Às vezes Calviperemia Calviperemia na mão dela Sim Isso é normal do nicotinato Tá É uma característica normal Ele é um sal muito fino Tá Então assim É Você Você aspira isso Você Quando você está respirando Você acaba aspirando E vai causar uma irritação Na sua mucosa Por isso que a gente não pode usar Nas regiões mucosas Quando a gente aspira ele E ele entra em contato Com a nossa região mucosa Mesmo pela via aérea Você vai ter aquela irritaçãozinha De ficar Assim Muito facilmente Vai tossir também Pode ocasionar uma vermelhidão Nos olhos Uma irritação realmente Nos olhos Na garganta Nas narinas Por isso que o nicotinato Quanto menos você usar Ou numa menor concentração Melhor é Olha Eu já tive uma ideia Para o sorteio A gente vai sortear tudo Para uma pessoa só? Ah não sei É bastante coisa Vamos sortear Não sei também Vai ter uma fezada Vamos ter duas Sabe como vai fazer Para ganhar esses produtos aqui? Depois a gente vai decidir Se vai ser um para cada Ou um para cada um Vamos dar para a plateia Vamos dar para a plateia? É o seguinte Eu postei uma foto Minha e sua Lá no meu Facebook Facebook.com Barra Cristiano Loja Acha lá 37 pessoas já curtiram Mas não adianta só curtir Tem que curtir E compartilhar Coloca lá Programa Estética na TV E compartilha Quem curtir E compartilhar Essa foto Que a gente tirou Vai E no final A gente vai pegar lá Os nomes E vai Vai ganhar Ganhar Vai dar o prêmio Para essas pessoas A gente decide Ser um para cada Ou é todo Para uma pessoa só E vamos falar agora Sobre Aquele negócio lá Óleo vegetal Óleo mineral Dá uma polêmica Dá uma polêmica Dá uma polêmica muito grande Uns dizem que não pode Outros dizem que é Ecologicamente correto Ou não Então vamos falar um pouco Sobre isso Pela parte do ecológico A gente começa Ou pela parte do Vamos começar pelo ecológico Que as pessoas estão muito Preocupadas com o bem estar Da natureza Isso Gente Quando a gente fala Que um produto Ele é ecologicamente correto O que é um produto Ecologicamente correto É aquele que é extraído Da natureza Sem causar dano Que você não vai causar Extinção da planta Ou do que quer que seja E que Quem estiver extraindo Ou plantando Não vai ser prejudicado Tá Você não vai estar tirando Do alimento Daquela área Daquela região Isso sim É um produto Ecologicamente correto Quando a gente trata De óleo vegetal E do óleo mineral O óleo vegetal Ele é ecologicamente Correto num creme Não, não é Por que não é? Um óleo mineral Quando ele é usado Num creme Ele tem um grau USP Ou seja Ele é inerte Ele simplesmente Vai funcionar Como o que? Um emulsionante Um emoliente Leve Ele não tem ativo Ele é um Óleo inerte Sem ativo Sem ação Quando eu uso Um óleo Vegetal Num creme Todo óleo vegetal Tem um ativo E tem Uma gordura Saturada Ou insaturada Certo? Se eu usar Um óleo vegetal Num creme Que ele vai ser Pra celulite Ou pra gordura Eu vou estar trazendo Um benefício pro creme? Não Nenhum Se eu usar Um óleo mineral Eu vou estar trazendo Um benefício pro creme? Também nenhum Porque quem permeia É o ativo Não é o óleo O óleo vai ficar Simplesmente Na superfície Ele é só Para Deslize Então hoje Se eu usar um óleo vegetal Ou uma manteiga Ou um óleo mineral Vai ter diferença na minha base? Nenhuma Porque não tem absorção A única coisa Que vai ter absorção É o seu ativo Óleo mineral É cancerígeno? É cancerígeno Nossa E você está falando Que ele é cancerígeno Então tem essa polêmica E vocês usam em cosmético? Ele é cancerígeno Mas não o que nós usamos Nós usamos o grau USP Todo cosmético Toda indústria de cosmético Usa o óleo mineral Grau USP O que significa grau USP? Ele é o mesmo Que é usado para ingestão Usado em queimaduras De hospital Usado como laxante Purgante Ele é usado como revestimento No ovo Por que o ovo dura mais? Porque a gente reveste ele Com óleo mineral E ele tem uma sobrevida maior A maçã Ah, eu não quero usar fertilizante Eu não quero usar Agrotóxico na minha maçã E está indo muito bichinho O que a gente passa? Óleo mineral É uma forma da gente Proteger a nossa maçã Causa tamponamento dos poros? Não Um óleo mineral? Nem o óleo mineral E nem o óleo vegetal Se a gente parar para pensar Numa estrutura molecular Um óleo vegetal Ele é mais pesado Do que um óleo mineral Um óleo mineral Ele é um óleo leve Inerte Se eu pegar Eu tenho um litro de óleo vegetal E um litro de óleo mineral Se eu pegar os dois Tenho dois aquários diferentes Colocar um litro num aquário E um litro no outro Do óleo vegetal e do óleo mineral Qual dos dois peixes vão morrer? Os dois Não existe diferença Os dois vão morrer Ah, mas o óleo vegetal Ele é muito parecido com o nosso tecido Ele é um alimento Ele é orgânico E a gente aproveita Como? Não existe isso Não existe Ele até é Mas ele vai causar dano ao meio ambiente Tanto quanto o óleo mineral e vegetal Vão causar mesmo dano ao ambiente Agora o que é legal? Quando a gente usa um óleo mineral Ele é um subproduto Então você não está tirando de nenhum alimento Possível Então um óleo mineral Ele serve para a comida? Não Um óleo vegetal Ele serve para um alimento Se eu pegar e passar um litro de óleo mineral na minha pele O que vai ocasionar? Nada Eu vou deixar uma pele humectada Tanto é que em queimadura Em hospital de queimados A gente usa o óleo mineral Se eu pegar um litro de óleo vegetal E passar na minha pele O que vai acontecer? Eu posso ter alergia Porque como ele é rico em nutrientes Eu posso ter uma alergia O pessoal está em dúvida sobre a foto Que já 55 pessoas curtiram 30 compartilharam até agora Mas estão em dúvida ainda Então ó Entra no meu facebook Facebook.com Barra Cristiano Loja Lá vai ter uma fotinha Minha e da Miriam Nós dois juntos lá Assim ó Felizes Sorrindo É só curtir essa foto E compartilhar E colocar um comentário Sobre o programa O que você achou do programa Se não gostou Fala mal Mas fala alguma coisa Escreve lá No final a gente vai olhar aqui Quem curtiu Quem compartilhou E a Miriam vai falar assim Ó eu quero dar pra essa pessoa Eu quero dar pra essa Olha Vi aqui ó A Jenny Miranda do Rio de Janeiro Eu conheço ela Ah a Jenny Miranda E a Silvana Montinho Falou assim Traz a Miriam de novo Porque ela é muito boa Olha Ficou feliz Muito E a Juliana está procurando a foto Juliana É facebook.com Barra Cristiano Loja E minha plateia Não para de dar risada Não sei Alguma coisa engraçada É que na foto A gente está muito diferente Eu estou sem óculos É Sem a blusa preta É E pessoal continua A Juliana Andrade Me adicionou A Ariana Dordete Me adicionou A Patrícia Pistilli Esteticista Me adicionou E a Adriane Falou que o programa Está ótimo E quem mais Me adicionou aqui Adriana Gonçalves Adriana Gonçalves Um beijo para você Adriana Olha a filhinha dela Que bonita Que graça É a idade da minha Mais ou menos Patrícia Não Adriana Gonçalves Sua filha é linda Parabéns A gente aproveita E xereta Aqui as fotos É Fica entrando Vamos lá Vamos mais Mais perguntas Aqui A Ana Paula Merré É sua fã Incondicional Ela está pedindo Um beijo Falando que te ama Quanto você pagou Para ela Conta para a gente Não paguei nada Não Mas você conhece ela Não sei Assim gente A gente conhece muita gente Por nome É muito difícil Quanto você pagou Para te elogiar tanto Não paguei nada Não Foi de graça Eu falei que ia dar uns brindezinhos Uma coisinha básica Elogia bastante Que a gente dá brinde Quando chegar na feira Beauty Fair Vão visitar a gente Lá no nosso stand Posso fazer uma propagandinha Agora Pessoal Quem for na feira Beauty Visitar o nosso stand A gente vai estar com Um mecanismo lá Bem legal Para vocês curtirem O nosso face E compartilhar A nossa página E vocês vão ganhar Uma bolsa Linda 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 Que não dá para vocês verem aqui Porque é verdinha Mas é uma bolsa muito legal Vão lá para vocês aproveitarem O Eduardo Sagayama Ele não acredita que o programa é ao vivo É ao vivo sim Ele é marido da Chat para Espera aí que eu vou achar Ela beleza estética Oi Oi para o marido da Da ela É o Eduardo É ao vivo Eduardo É ao vivo Agora se você estiver assistindo esse programa no Youtube Não é ao vivo No Youtube não é Então Então esse dia A pessoa me falou assim Nossa mas que dia vai ser o encontro motivacional Vai ser Não vai ser em que local Eu falei Não meu encontro motivacional já foi Mas eu vi no programa Não meu programa é gravado Gravado A gente devia ter falado a data O Youtube é gravado O Youtube é gravado O Walter mandou uma mensagem A Selma está amando A Rizonalda curtiu a foto Compartilhou também para concorrer E o Walter escreveu aqui Cristiano não conseguiu encontrar a foto Walter No meu Facebook Facebook.com.br Cristiano Loja Eu vou abrir um remoto aqui Abre um remoto e eu vou achar Acha lá Eu e ela juntos E mais gente me adicionando Não mais três pessoas Quem será? A Kátia C. Pedrosa Rosa Silva E a Mônica Barros Já vou aceitar né É isso Eu não vou dormir hoje Eu vou ficar conversando com o pessoal a noite toda É isso mesmo Aceita Não é? Vamos lá Vamos ver se tem Mais alguma consideração sobre óleo mineral e óleo vegetal Gente Dizem que entra no ralo E que causa e suja a água A gente ouve esse papo né Que contamina a água Tanto óleo vegetal quanto óleo mineral Eles contaminam a água Mas eu fico pensando Desculpa te cortar É não querendo ser o Faustão Mas eu fico pensando Como que um creme que você passa na pele Que você vai tomar banho Vai descorrer Vai cair na água Será que as pessoas não acreditam muito em pontos de fada? É eu acho assim Vocês tem que prestar atenção no que vocês ouvem né Quando você passa o creme Normalmente ele tem 0.5 Ou seja 0.5% de óleo Que vai emulsionar com a cera Então ele deixou de ser um óleo Para ser um outro produto Então ele teve uma transformação Essa transformação Ela foi para a sua pele Hidratou Nutriu Os ativos permearam Penetraram Então você teve um aproveitamento É igual comida Você tem um aproveitamento A pele funciona da mesma forma O que ela não consegue aproveitar O que que ela vira? Resíduo Células mortas Que você vai tirar depois como? Como esfoliação Então é injustificável falar que um sabonete Que você passou no seu corpo Vai tirar o óleo E vai jogar para o ralo Uma Porque é impossível O óleo Ele é um petal Ele tem a sua função oleosa É um oleico O sabonete ele é o que? Um ácido graxo Que é igual a um detergente O que que ele faz com o óleo? Ele quebra a molécula Ele satura Então ou seja Eu peguei um óleo Coloquei um detergente O que que eu faço com o meu óleo Num detergente? Eu quebro a estrutura oleosa Então não adianta Quando você passa um sabonete Que é um ácido graxo Que tem um pH ácido Às vezes alcalino Depende do sabonete O que que ele fez? Ele quebrou a estrutura oleosa Ele é um higienizante Por isso que ele limpa a nossa pele Não significa que ele dissolveu o óleo E jogou no ralo E que o óleo mineral Foi lá E foi para a água E fez mal Não existe isso Ele é um graxo Ele vai dissolver A parte oleosa Olha só A Daniela Rezende está pedindo Um brinde Foi o que foi para a primeira Compartilhar Só que na semana passada Ela ganhou um livro Vamos pensar que é maracutaia Olha Ô Dani Que é isso Dani Vamos deixar um pouquinho Você quer ganhar toda semana Mas não chegou Mas quando chegar Manda a foto Já foi enviado semana passada O livro do Orlando Santos Que eu queria para mim Ele nunca me deu Segunda entrevista que ele deu E nunca trouxe um livro para mim Vou te falar Vou te falar É brincadeira O que você trouxe para mim? Nada Não A única que ele trouxe foi a Verônica A minha assistente por um dia Não, eu trouxe Olha o meu gengibre Que a gente está compartilhando Gengibre caramelizado É, gengibre caramelizado Ó, a gente tem que acabar logo Que já está em cima do horário Como passa rápido É uma pena Passou rápido Mas vamos ver o sorteio aqui, né? Para a gente não deixar o pessoal na mão Vamos ver quantas pessoas curtiram Se for menos de mil Eu não vou nem sortear Deixa eu achar Ah, foda Agora o problema é achar a foto Onde está a foto? Está no meu Face Aqui, aqui Achei Vamos ver se Será que alguém vai ganhar? 44 compartilhamentos Você vai escolher aqui Como que a gente vai fazer? Vai ser todos para uma pessoa só? Não sei Vamos sortear esse kit para uma pessoa só E mais quatro pessoas Um convite da Build Um convite da Build Será que vai entrar todos os dias Na faixa Ó, eu vou passar aqui Você vai escolher Tá? Hum, agora fica a parte difícil É, olha aqui Ó Alguém que te marcou Que fez alguma pergunta legal Ah, não sei Eu não posso escolher Então eu vou falar que estou favorecendo Os últimos serão os primeiros Acho o último O último É Adriana? Não Quem é o último? Linete Linete Vieira E ela é de Campina Grande Lá na Paraíba Que legal Linete, parabéns Linete Vieira ganhou esse kit aqui? Ganhou Você vai mandar para ela? Vamos mandar para ela Fita, trata, facial Linete Manda seu Manda seu inbox, né É, no inbox Manda o endereço E tudo mais A Linete ganhou Vou até mandar mensagem para ela aqui, né Você ganhou uma linha de acne E uma máscara de ouro Ah, que legal Se quiser comprar os produtos Na loja estética Lojaestetica.net Ou na rua Doutor Lávia Vergídio 274 Produtos de qualidade Com um ótimo preço Isso E Depois eu mando Uma mensagem para a Linete Agora vamos sortear os convites Da Beauty Fair Tem que ser de São Paulo, né Não pode ser de outro lugar E agora? Ó, a gente vai sortear E as pessoas que a gente sortear Nós vamos mandar o código de acesso É, isso mesmo Vocês entram dentro do site E vocês se cadastram Para já imprimir O O voucherzinho Para vocês poderem entrar Aham Vamos ver Compartilhou a foto A minha fotinha Vamos ver aqui Compartilhamento 48 compartilhamentos O problema é saber De onde Ah, a gente entra no Face e vê Você aponta para mim Eu vou entrar E vou ver se é de cidade Já escolhe essa no PIC Rosinha Rosinha Vamos ver se é de São Paulo Não, é Rio de Janeiro Então volta Ficou difícil isso, hein É, ficou difícil Ficou difícil de escolher Vai pela hora E os quatro primeiros de São Paulo Você manda É Mas faz o seguinte Vai ver fora do lado Quem é de São Paulo e quer ganhar? Escreve aqui Quem escreveu Priscila Vital Aqui no chat, hein No chat A Priscila Vital ganhou Eliene Pessoa ganhou A Laís ganhou Falta mais um E mais um A Mimi A Mimi ganhou Acabou, hein, gente Eu tenho que marcar Senão depois eu vou ficar doido Ó, manda um e-mail Estética Arroba Estética Na TV .com.br Ou entra no meu Facebook E me manda Vamos recordar Quem foi? A Mimi A Mimi foi a última A Eliene Não, Eliana, né Eliane Não, peraí Laís Laís A Laís A Mimi E perdemos Ah, mas a gente acha A Mimi Laís Qualquer coisa Na gravação A Eliene Eliene Pessoa Foi? Eliene Pessoa E Teve uma Quarta É que o chat Não para Ele fica correndo Mas é isso aí Depois a gente pega lá E vai saber quem foi A gente vai mandar os códigos Vamos mandar o código O que eu vou falar agora Pode cortar depois da edição, né Não posso falar numa boa Pessoal, eu queria agradecer muito Mas o programa Estética na TV Hoje foi uma loucura isso aqui Mas está entrando de férias Se volta, se não volta, eu não sei Mas tem coisas que precisam ser resolvidas E que a gente tem que resolver Eu fazer esse programa sozinho Imagina cuidar de uma empresa Ainda fazer um programa Praticamente sozinho É bem complicado Então tem que ver meios Tentar parcerias Jeitos novos de fazer o programa Eu sei que vai fazer falta Para muita gente Mas Eu estou aberto aí A sugestões e tudo mais Eu não quero parar Mas Do jeito que dá Não está dando Para continuar Então, pessoal Eu postei hoje No Facebook Que seria talvez A última edição Do programa Estética na TV E muita gente É assim Se Muita gente se mexeu Se mexeu para o programa parar Divulgou Teve muitos compartilhamentos O que eu acho Que é assim Isso deve ter sido feito antes As pessoas compartilhar Porque eu vejo Que às vezes Eu não quero compartilhar O programa Estética na TV Que minha vizinha vai ver E vai se tornar tão boa Quanto eu Então eu tenho medo De passar De que as pessoas Tenham o mesmo conhecimento Que eu vou adquirir Então eu não indico Um curso bom Eu não indico O programa Estética na TV Eu não indico O cosmético que eu uso Eu guardo informação para mim A classe de esteticista Não sou eu que estou falando Todo mundo fala Que é muito desunida E é verdade O motoboy Quando está na rua Ele cai 20 ou 30 Para para ajudar Se houvesse No site de compra coletiva Para o serviço de motoboy No outro dia Estaria lá na Paulista Mais de um milhão De motoboys Lá parando tudo E brigando pelos seus direitos Espero Que um dia Eu encontre Um mercado de estética Assim com profissionais unidos E lutando pelo seu direito Pela sua classe E o mercado de estética Cada vez mais forte É bom Para o bom profissional Aquele mau profissional Que é sempre o mercado enfraquecido Porque fica no nível dele Então se você é um bom profissional Você vai lutar pelo seu mercado E fortalecer As demais esteticistas Para que cheguem no seu nível Porque a concorrência boa É concorrência em alto nível A concorrência em baixo nível Só denigre Qualquer mercado que seja Espero que não seja o último Mas o programa Estética na TV Entra em férias Por enquanto Somente pelo Youtube Youtube.com Barra Estética na TV E eu queria Agradecer A Miriam Que está aqui hoje Dando essa aula Que deu para tirar Muitas dúvidas aí E gostaria que você desse Sua consideração final E desse todos os seus contatos Olha pessoal Foi muito legal Estar aqui É importante para vocês Ter um veículo como esse Tem muita gente Que é difícil Vir para uma feira Assistir um congresso Então quando você tem Uma estética Que você consegue Uma estética na TV Que você consegue Ter profissionais Que venham Disponibilizar Algumas coisas Que seria difícil De você conseguir Por outro meio É importante A gente valorizar Compartilhar Divulgar Porque o nosso trabalho Ele é muito difícil Imagina o trabalho Do Cristiano Como ele falou Cuida de uma loja Tem que cuidar Da TV Da situação De estar aqui Fazer um programa Especialmente para vocês E é legal Imagina Quanto vocês teriam Que gastar Para ouvir O tanto de profissional Que vocês ouviram Aqui Ao longo desse período Quantos programas Você já fez Cristiano? Eu não sei Mas em um ano Um ano Doze Considerando que tem Quatro programas Doze Quarenta programas Quarenta e oito programas Quarenta programas São quarenta profissionais Ou mais Quando teve casos De vir dois profissionais No mesmo programa Que vocês estão vendo E de graça Aonde vocês vão conseguir Um monte de dica Coisas legais Vocês podem perguntar Interagir O programa é ao vivo Que é difícil Né? Então Eu acho que Espero que seja Só férias Do programa Que é um programa Muito bom E importante Para a classe da estética E que volte Em breve É isso que a gente deseja E uma consideração Muito especial Pessoal Para de ouvir E achar que tudo é verdade Vamos ouvir Vamos questionar Perguntar Sempre Não acreditar Naquilo que a gente ouve De primeira Isso na classe da estética Na classe política E em tudo Na vida no geral É importante É isso aí Muito obrigado Pela sua vinda Fechamos O programa Com chave de ouro Com super programa Um monte de informações Foram tiradas E ajudem a compartilhar No facebook No youtube.com Não No youtube.com Barra estética Na tv Ajudem a compartilhar Essas informações E vamos fazer Um mercado de estética Cada vez mais forte Lembrando O mercado Ruim Só é bom Para os maus profissionais Para os bons profissionais É melhor Que seja Um mercado Cada vez Melhor Maior Mais forte Com a gente Mais preparada Porque Se hoje É um baixo nível Com promoções Irrisórias Sais de compras coletivas É porque tem muita gente Mesquinha Muita gente Que só pensa No seu umbigo Tem muita gente Que acha Que É dona Da verdade E não é Porque Você Quando baixa Seu preço Muitas vezes Você reclamava Que uma vizinha Fez um curso E cobrava metade Depois você vai E cobra metade Da metade E não sai De compra coletiva E tudo isso Prejudica o setor Tem muita gente A favor de Sais de compras coletivas E eu sou Totalmente contra E sempre falei Isso para vocês Porque eu conheci O mercado de estética Antes e depois Imagina a Miriam Que ainda É mais antiga Que eu Não querendo Falar A idade dela Mas O mercado de estética Precisa Da união De profissionais De esteticistas Que façam valer a pena Que marquem um congresso E vá Que façam a diferença Que façam a diferença Que estudem Que compartilhem informações Formem grupo de estudo Então tudo isso É muito importante Muito É verdade Eu considero Já estouramos o tempo O cara já está bravo Ali olha a cara do câmera É Ela está querendo expulsar a gente Já está armado Já falou para ele Está armado Então um grande beijo Um bom final de semana Um fim de semana Então no começo Uma boa semana Para todas vocês Muito obrigado Plataia Bata palma aí Por favor Isso mesmo Plataia animada Está animada Está louco E obrigado por você Por ter aceito o convite Obrigada por você Entre em contato com a gente Comercial Arroba fitotrata.com.br Laboratório Arroba fitotrata.com.br O telefone é 24234500 Nosso site é www.fitotrata.com.br E visite a gente também no face Curtam e compartilhem Nossa página Fitotrata E o produto fitotrata Vai comprar na loja estética Lógica estética Rua Doutor Olavo Egide 274 Pertinho do metrô Santana Tem um preço muito bacana Tem um creme de massagem Que o pessoal compra demais Que está Não vou falar o preço Muito bom o preço Muito barato Tem um creme de era A gente pode fazer esse preço O creme de açaí Isso Nós somos fabricantes Não são terceirizados Então nós temos uma indústria própria E a gente consegue ter um preço muito legal Que vocês conseguem trabalhar Com um produto de qualidade Com bom preço É isso aí Então um beijo Tchau gente Até a próxima Até Tchau 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 Tchau